Já faz tempo sem te ver Então começa a escrever Vê que eu te amo, que te quero tanto E que esses versos levem meu encanto Todo pra você, meu amor Um minuto sem te ver E começo a escrever Uma carta pra você Ver e crer Que eu amo você É tudo que eu quero falar Mas de palavras posso usar E que minhas preces Saiam como um grito Para que se percam Entre seus ouvidos Pois é infinito O nosso amor Um minuto sem te ver E começo a escrever Uma carta pra você Ver e crer Que eu amo você Feche os olhos Apertados Apertados Sinta um beijo Em seus lábios Quando abri-los Estarei de volta Ao seu lado Um minuto sem te ver E começo a escrever Uma carta pra você Ver e crer Que eu amo você Um minuto sem te ver E começo a escrever Uma carta pra você Ver e crer Que eu amo você Sem te ver Sem te ver Sem te ver Ah 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 Ela Ela E o infinito Qual dos dois eu Será que fico? Resta saber O mais impreciso Isso porque O mais bonito É o que vai ser O mais difícil De se fazer Quando Será que fico? Como saber O tempo preciso Para entender Tudo que digo E como fazer Para entender O que acontece comigo O mais bonito É o que vai ser Viva É o que vai ser O que vai ser Veja Isto Ela e eu infinito Como podem ser tão parecidos Resta saber o mais impreciso Isso porque o mais bonito É o que vai ser o mais difícil Eu não sei o que eu vou amar Mas eu acho que eu posso tentar Eu nunca lembro de ser tão parecido Porque eu não vou me amar Eu não sei o que eu vou amar Eu não sei o que você fez Eu não sei o que você fez Mas é algo que eu posso compartilhar com você Eu não sei como os outros guys E se você não tenta ser mais um pouco Eu vou te dar um bom Eu não sei como os outros guys Mas você é como todas as mulheres que eu tento But if you keep doing things to me Do it to me cruel like you always did I'm gonna give myself a time And just tell you goodbye 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 Alright! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Hoje eu acordei Me sentindo assim O porquê eu não sei Mas também não estou afim Hoje eu me desliguei, do mundo onde nasci Onde estou eu não sei, mas também não tô afim Hoje eu não toquei, e nem mesmo sorri De repente chorei O motivo esqueci Hoje eu acordei me sentindo assim Hoje eu acordei me sentindo assim Hoje não estudei Ninguém ligou pra mim O meu rumo eu não sei Eu só sei que corri Logo de manhã eu saí Merda no chapato e xixi Já não sei pra que levantar Não sei se tem mais onde pisar Hoje eu não toquei E nem mesmo sorri E nem mesmo sorri De repente chorei E nem mesmo sorri O motivo esqueci Hoje eu não toquei Hoje eu acordei Me sentindo assim Hoje eu acordei Me sentindo assim Todo dia quando acordo Eu começo a adormecer Eu sou como vai ser chato O próximo amanhecer Estando tão longe de você Então me entrego a tristeza Como estará você Bem espero com certeza Gostaria de saber Quando você vem me ver Ah... 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 E as ideias se confundem Sempre ao entardecer Não consigo ser eu mesmo Estando longe de você Estando tão 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 longe de você Ah... 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 Eu ando mal, por algo que achavas pensia Eu não sou mais, tudo aquilo que um dia fui atrás Pensando bem não sei por que pensei, em tudo mudarei talvez As minhas palavras não funcionam, assim como parece uma eloquente canção Eu não sei mais, tudo aquilo que um dia fui capaz de ver E compreender, e os caminhos pro que deveria fazer Pensando bem não sei por que pensei, em tudo mudarei talvez As minhas palavras não funcionam, assim como parece uma eloquente canção Pensando bem não sei por que pensei, em tudo mudarei talvez As minhas palavras não funcionam, assim como parece uma eloquente canção Eu não sei mais, tudo aquilo que um dia fui capaz de ver E compreender, e compreender, e os caminhos pro que deveria fazer Pensando bem não sei por que pensei, em tudo mudarei talvez As minhas palavras não funcionam, assim como parece uma eloquente canção Pensando bem não sei por que pensei, em tudo mudarei talvez As minhas palavras não funcionam, assim como parece uma eloquente canção As minhas palavras não funcionam, assim como parece uma eloquente canção Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Você sempre quis voar Mas começa a se acostumar Com o lago em frente a sua casa Você sempre quis voar Mas começa a se acostumar Com a sua falta de asas Bem sempre a felicidade está Em tão longe lugar pra alcançar Mas dá pra puxar De continuar Tentar mais uma vez Quem sabe vencerei Você sempre quis voar Você sempre quis voar Que nem sempre é preciso ter Que nem sempre é preciso ter O mar para te satisfazer Deixe estar como está Nem sempre podemos mudar Só a maneira De enxergar As coisas certas Que a vida te dá E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.